Tô bem pouco Cadê o Gabo Tokuroko aí? O que significa o Gabo Tokuroko, mano? Até agora você não falou Tá todo mundo aqui na live querendo saber É programação de música, 8D Pra mim era só 2D E só que tinha as músicas 3D, né? Não, não, 3D é a música, não, 3D é filme, né? É filme, é a música Ai, estourou no meu pé, véi O cara moucou, mano Tô só de pistol, rapaziada Tá osso, não dá pra ruxar Ai, 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 tô nem nem nada Tem costas? Tem costas? Não Ai Ah, o cara me viu ali Achei que o cara não ia me ver, mano O que que é um gênero fluido? Alguém consegue me explicar, rapaziada? Não sei o que que é isso Eu não sei, mano Não, vocês tão me trolando Que esse negócio Que significa 10x10, né, mano? Toda hora que vocês tão me perguntando isso daí Vocês tão me trolando Não é possível, mano Se nós bater 30 inscritos Eu vou falar o que significa Esse OEV aí na tela 30 inscritos não 30 likes 30 inscritos nós bateu faz tempo já Se nós conseguirmos bater 30 likes Ai eu falo pra vocês o que que é esse OEV Se nós bater 88 likes Ai eu falo que significa 10x10 Fala, Pedro Miguel Seja bem-vindo na live Deixa aquele likeão Se inscreve no canal E ativa o sininho Mas deixa o like pra fidelizar nessa live Seja bem-vindo, Pedro Miguel Olha, o cara tá segurando a bomba no B, hein O cara tá segurando Pô, segurou bem, mano Jogou muito, jogou muito, pai Um bom